Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. O Cine Autorama, um projeto de cinema drive-in itinerante, realiza exibições gratuitas em Rio Preto nesta semana. O telão será instalado no estacionamento do Centro Regional de Eventos. A iniciativa permite que o público assista filmes de dentro do carro. Nesta quinta-feira serão realizadas duas sessões. Às sete horas da noite será exibido o filme O Diabo Veste Prada, uma comédia com pitadas de drama e romance. A segunda sessão acontece às nove e quinze da noite, com a exibição de Aladim. Na noite de sexta-feira serão realizadas mais duas sessões. Às sete da noite o filme será a comédia Minha Mãe a uma peça 3 e às nove e quinze a animação O Rei Leão. As exibições são gratuitas, mas é preciso fazer a reserva dos ingressos pelo site cineautorama.com.br. Eu fico por aqui e volto em breve com mais notícias direto da redação da TV Câmara. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho